Hoje no Saúde em Dia vamos tornar visível o invisível, que é também o lema da campanha do Dia Mundial da Doença Inflamatória do Indestino. Vamos receber a PDI, Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Indestino, e a autora do blog Ascadinha do Quebra-Costas, para nos contar na primeira pessoa o que é viver com esta doença. O professor Nobre Leitão, gastroenterologista, ajuda-nos também a descodificar estas patologias. Esperamos por si. Até logo. Saúde em Dia, às 19h, no S+.